Olá, professor Fábio. Olá, Ivan. Boa noite, boa tarde, bom dia a todas, todos que nos acompanham. Professor Fábio, na nossa conversa anterior, nós falamos sobre os apoios recebidos pelo atual presidente da República e os apoios recebidos também pelo presidente Lula, apoios consistentes, programáticos, que têm ali uma agenda muito interessante para o país. Mas, professor, surge também um bloco de apoio à candidatura do Lula, do Alckmin, um bloco muito consistente. E eu falo em bloco porque ele vem do mercado financeiro, são economistas prestigiados, renomados, nacional e internacionalmente. E eu vou citar aqui alguns, se eu esquecer, o senhor, por favor, pode completar, para o senhor avaliar o que esses apoios representam para a candidatura do presidente Lula, alguns que vieram desde o primeiro turno. Quais sejam Henrique Meirelles, André Lara Rezende, Armínio Fraga e o Pércio Arida. Como é que o senhor vê esses apoios, professor? Bem, são diferentes, apoios diferentes. O apoio do Henrique Meirelles é absolutamente interesseiro. Ele quer se jogar de novo para tentar conseguir um cargo no Banco Central ou no Ministério da Fazenda. Absolutamente interesseiro, pouco acrescenta. De qualquer forma, é um apoio antifascista, é bem-vindo. Eu quero dizer que houve um manifesto, já no primeiro turno, do Instituto INSPER, de economistas do Instituto INSPER, aquele, como é o nome que dirige o Instituto INSPER? Esqueci. Não é o Castelar, é outro, é o diretor do Instituto INSPER. Não sei se é o Marcos Lisboa, certo? Então, o Instituto INSPER, a FGV do Rio de Janeiro, o que há de mais conservador... Correto, professor. Marcos Lisboa. Sim. Olha, o FGV do Rio de Janeiro é o que há de mais conservador na economia do Brasil. Certo? Quase igual a PUC do Rio de Janeiro. Entende? Se eu não me engano, até o Pedro Malan chegou a apoiar, certo? Se você puder me confirmar, gente das universidades americanas, brasileiros nas universidades americanas também assinaram esse manifesto. não foi um manifesto para pequenos economistas, foi só para aqueles economistas que estavam à frente do mercado financeiro. O André Lara Rezende é dono de banco, o Pécio Arida é dono de banco, o Arminio Fraga é sócio do maior fundo de ações dos Estados Unidos, certo? E aí o Henrique Meirelles é esse que eu disse que é interesseiro. Mas eu tenho acompanhado os textos dele, inclusive estou com um livro até do André Lara Rezende que foi o primeiro a, desculpe, foi o primeiro não, foi o segundo, o primeiro foi Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira, que criou inclusive um novo termo chamado neodesenvolvimentismo. Ele adere a uma espécie de economia movida pelo desenvolvimentismo do PT, do governo Lula. que também declarou apoio ao Lula. Pois é, ele já é absolutamente esperado. Aí vem o segundo, é o André Lara Rezende. O André Lara Rezende traz uma teoria que, uma teoria que é, lá surgiu na Universidade, a Universidade Kansas City, no Missouri, no estado do Missouri, a Universidade Kansas City, certo? Que é a moderna teoria da moeda, né? A moderna teoria da moeda, que esse autor foi o principal elaborador. Raimann Minsky, quer dizer, eu estou acompanhando o pensamento desses caras direto, certo? Então, a moderna teoria da moeda é quem orientou, por exemplo, a campanha do candidato Bernie Sanders nos Estados Unidos. O Bernie Sanders retirado, o Biden incorporou grande parte desse pensamento, certo? Eu vou mostrar dois livros aqui, a capa de dois livros que eu tenho, com esse pessoal. Um é esse grupo de cinco economistas brasileiros, que escreveu esse texto aqui, Teoria Monetária e Moderna, a chave para uma economia a serviço das pessoas. Dá para ver? Perfeitamente. Aí vem o André Lara Rezende e capta isso, sabe? Capta esse momento, essa viragem no pensamento. Ele é dono de banco, mas ele pensa. Aí veio esses outros três, Martin Watts, Randall Ray e William Mitchell, nesse livro aqui, em inglês, Macroeconomia. Certo? Sim. Agora, talvez, eles vão desenvolvendo esse. O André Lara Rezende traz, é uma teoria que quer o uso do Estado para estabilizar o capitalismo com distribuição de renda. Certo? Sim. O André Lara Rezende traz. O Armínio Fraga é o segundo a se posicionar. Ele começa. Aí o Armínio Fraga, ele já é intelectualmente meio dependente. O André Lara Rezende está nesse movimento, construindo isso. Aí o Armínio Fraga percebe, tanto que quando o Armínio Fraga dá uma entrevista na Globo News, acha que para Miriam Leitão, ele uma hora defende a teoria monetária moderna, outra hora defende o neoliberalismo. Ele não sabe onde o galo cantou. Ele sabe que não dá para salvar o capitalismo. Vem uma crise gigantesca aí e não vai dar para salvar sem a teoria da moeda nova. Mas ele já está tão, assim, no DNA dele está encrustado o neoliberalismo. Mas ele percebe isso. Talvez por isso também que ele tenha sido contraditório, professor. Uma hora ele fala em privatização, outra hora ele fala na necessidade de preservar a Petrobras e de maior investimento do Estado. Ele vive uma esquizofrenia total. Tenho pena do Armínio Fraga, certo? Mas ele estava, pelo menos, melhorando. O Pécio Arida talvez seja o mais esperto dos três. Eu não digo o mais inteligente. O mais inteligente é o André Lara Rezende. Mas o mais esperto é o Pécio Arida. Acho que foi o primeiro a montar um banco, depois saiu do governo. Percebeu o vento soprando. Mas ele é inteligente também. Não é o mais inteligente, mas é inteligente. E ele sabe que se entra mais um governo neoliberal aqui, vai para as cucuias. Entende? Então, o Pécio Arida ter declarado apoio é uma coisa importante. Até porque esses três economistas eram o pensamento econômico. Dois. O Pécio Arida e o Lara Rezende. Eles primeiro fizeram o plano Larida. Que é Lara, Rezende e Arida. Larida. Que depois se transforma no plano real. Eles são os pais do plano real. Não foi Fernando Henrique Cardoso. Os pais teóricos são eles dois. E eles têm uma forte, vamos dizer, influência nos setores financeiros espertos. O pessoal que pensa, inteligente e tal. Porque muita gente imagina assim que a classe dominante é tosca. Em sua grande maioria é. 96%. 96% é absolutamente tosca. É Luciano Hang. Sabe? Beto Estudante. 2% não responderam a pesquisa. Mas 2% são muito inteligentes. Basta ver, por exemplo, Eduardo Moreira. Que saca lá na frente. Então, esse grupo tem uma influência, talvez, nessa batalha em São Paulo. É isso que vai estar em jogo. A batalha em São Paulo. Por essa camada média mais rica. Certo? Que pode, ao longo do tempo, obedeceu cegamente ao PSDB. Faz um voo solo agora assim, meio louco. Mas pode ser chamada a razão. Certo? Entende? Queria mostrar um último. Entendi. Que não é necessariamente do setor produtivo, então. Não é, professor? É do setor financeiro, do mercado financeiro. Do setor financeiro, do setor imobiliário. Certo? Do setor, inclusive, de commodities. A gente pode um dia discutir aqui. Eu estou fazendo um artigo sobre a conexão entre o setor financeiro e as commodities. Entende? Principalmente, é o agronegócio. E a gente pode, depois, discutir. Quero mostrar um dos autores, que é o último livro. Aqui está no... Esse Kindle, né? Esse que eu falei. Handel Ray, para quem quiser procurar. Teoria Monetária Moderna. Esse livro está em espanhol. Certo? Certo. Eu comprei em espanhol porque era muito mais barato. O inglês era caro. Claro. Ô, professor, veja então. Não é curioso que, neste momento da história brasileira, nós tenhamos justamente os pais do plano real, entre aspas, declarando abertamente apoio à Lula? Eu acho absolutamente lógico, lógico, né? O Paulo Guedes eliminou o plano real. Nós temos, eu e você, Ivan, debatido isso longamente, né? Exatamente. Então, ele eliminou o plano real. Esses caras perceberam o risco de descontrole do câmbio e que o Brasil pode quebrar. Quebrar definitivamente. Sabe? Sem contar o descalabro orçamentário. Amanhã eu vou dar uma entrevista, nove e meia da manhã. Mas eu acho que sai em outro horário. Para a Rádio Universitária de Fortaleza, FM Universitária, 107.9, exatamente sobre o orçamento secreto. Eita! É. É um... Depois eu posso passar para colocar no canal, talvez... Ah, seria excelente. Eu falo com a jornalista, né? Com a Raquel, para tentar colocar no canal, para colocar a discussão das pessoas. Pô, professor, isso significa que haja aí uma... Posso fazer uma propaganda? Sim, por favor, claro. Também dois podcasts, né? Que eu tenho participado, dois canais de podcast. Eu acho que estão no Spotify livre, que você pode assistir sem ter assinatura. O Jabuticaba Sem Caroço, eu falei sobre a economia. E no Mundioca. Mundioca. É. Ah, muito bom. Professor, nós poderíamos dizer que existe também aí uma luta dentro dessa própria classe dominante brasileira, como se a Fiesp estivesse ali mais envolvida com o Paulo Guedes, com o atual presidente, e a Farias Lima sinalizando de outro lado, ou nem tanto, né? É assim, a Fiesp, quando era dirigida pelo Paulo Skaff, era totalmente bolsonarista, foi lavajatista. Sabe, a grande responsável pelo pato da Fiesp, lembra do pato da Fiesp? Lembramos, muito bem. Mas ela foi tomada, se eu não me engano, pelo filho do Zé Alencar, que é o atual presidente. E ele fez uma reunião, aquela reunião, aquele manifesto pela democracia, ele estava lá nas primeiras fileiras, na leitura do manifesto, no Largo de São Francisco, na faculdade da USP, na faculdade de Direito da USP. Então, ele e o cara da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, estavam lá, certo? Então, a Fiesp, a diretoria da Fiesp mudou de posição, já se aproximando dessa visão larida, vamos dizer assim, certo? Sim, sim, sim. Agora, qual foi a outra pergunta que tu fizeste? Se a Fiesp teve mais outra coisa... E a Farias Lima? A Farias Lima, eu vou com todo o respeito... A gente falta, às vezes, palavras, né? Mas com todo o respeito às prostitutas, né? A Farias Lima, assim, são umas prostitutas do capital, entende? Elas são pessoas tacanhas. Isso aí é tacanho mesmo. O Eduardo Moreira disse que trabalhou com o pessoal. Ele se espanta com o nível de ignorância e burrice dessas pessoas. Porque, óbvio, eles só enxergam o preço do dólar subindo ou caindo. Eles só enxergam a taxa de juros, só enxergam a valorização de uma ação ou de outra ação, certo? Sim. Eu acho que tem uma frase do grande escritor russo Levy Tolstoy, ou Leon Tolstoy, né? Sim, sim. Liev Tolstoy, na verdade. A pronúncia não é nem essa. Liev Tolstoy. O Tolstoy dizia que há homens que só veem no bosque lenha para o fogão. Eu acho essa frase fantástica. Fantástica. A Farias Lima só enxerga numa floresta a lenha para o fogão. Pois então, professor. E perdão as prostitutas. Entendi. Entendemos, claro. Então, professor, para resumir, este apoio aí, Bresser Pereira, Pécio Arida, Henrique Meirelles, André, Lara Rezende e Arminio Fraga, são apoios importantíssimos para este momento da história. Isso. É a batalha por São Paulo. Batalha por São Paulo. Eles têm falado na democracia. Isso. O Arida mesmo justifica, o primeiro ponto que ele justifica aqui é pela democracia. Isso. Vamos criar esse termo. Nós acabamos de criar um termo. É a batalha por São Paulo. A batalha por São Paulo. Excelente. Excelente. Professor Fábio, muito obrigado por sua disposição, por sua presença, por sua contribuição. E até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço.